Givanildo Costa, comunicando Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio Nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar e sim trabalhar Depois de um problema, aguardar outros O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança Toda realização é feita pouco a pouco Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém E sim, obrigação clara de repormos o comboio do serviço Nos trilhos adequados e seguir adiante Quem procura o bem, dê certo que há de sofrer as arremetidas do mal Plantar o bem, através de tudo e de todos Por todos os meios lícitos ao nosso alcance Compreendendo que, se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem O homem deve entregar o tempo a Deus Anta ola mal-helpui, fare tion plei bona, cae sequevi antahoe Ni cion desapontas, desapontas, iunca iu cion nin desapontas Tiel quiel ni ciovi povas loggi, en la sama loco Ni ciovi sucessos partobreni, en la sama ideoi Neniam explodir, crie colere ou se encoradir Sede, vere labore Pois, iu problema atende a lian Leraro instruas la voion alla justágio Cai la fiasco montras la voion alla securetso Tio religagio, essos farita iam pos iam In la catastrofa e tagoi, montrou niniam colere Nec faram accusa contra iu Sed, plenumo la clara devon remete La servitraeno sur la adequivata reloi cae secventaui Cio sercias la bonon, tio certe devo soffere l'attaquen de la malbono Planti bonon, tra cio ca ciovi Per ciovi, litsai remete ienia atingo Comprendante che, se pri ricolto Dio petas tempon alla homo La homo devas livere la tempon a dio Está entrando no ar Esperanto, a língua da fraternidade Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro Apresentação, Givanildo Costa Yes, buonan tagla, mitio cascutas Minha cara, que ascuta do niradio Rio de Janeiro Buonan tagla, tchanei E a Bela, Fabiano, buonan tagla Buonan tagla, Givanildo Tu vi fartas boni? Preboni, caivi Me saudades vinte nesse dia Yes, same Don't we see as que rodil Is a novatago? Yes Que a bona Nova Faso Nuva Faso Nieniras novanepokon Tudo certo Ela restaurou denia programo? Compre nebre Oni diras do vidro da tuta tempo Parolos em Esperanto Tu vini parolos portugali? Yes, ni parolos em Esperanto La tuta tempo Lá programo Esperanto La língua de fraternidade Cai lá consolando Ia consolando Tietina e devas crocodiles Crocodile Por isso vamos bater um papo português Meu caro amigo Meu jovem Clever Bonan tagla Bom dia Bom dia a todo mundo A todo mundo que não escuta Está faltando a Sheila A Sheila não está lá A gente mudou de tanto tempo Com a Sheila Com a Leila Que a gente esquece Isso aí, Giovanni Bem-vindo à nova fase Nova fase Agora o sábado Agora no horário nobre do rádio Agora no horário nobre do rádio Para você Para dizer Ah, mas eu não escuto Porque agora tem essa vida Não trabalhando Então você agora está em casa Livre e solto E solta também Escuta o nosso programa Esperanto a Língua da Fatena Mas Fabiano Que maravilha Maravilha Você sabia que nós estamos Comissão de convidados bons aqui Agora o desafio aumentou Agora nós estamos brigando Com as cobras criadas do rádio Pois é, pois é, pois é Para você que nos escuta Aquele abraço A mensagem inicial O tema foi maravilhoso Olha só Obstáculos Do nosso queridíssimo André Luiz Numa psicografia Do nosso francisco Que está no livro Como é o nome do livro Mesmo, Fabiano? Se não ver Esse livro é muito bom, né? Veio da Cirinalo Nossa, esse livro Ele vai direto Na mosca Né? E está aqui Fala E ficou em Esperanto Também Como vocês viram Em tradução Do Allan Kardec Costa E ficou maravilhoso Para vocês todos Mas Fabiano Aqui só fala a verdade Não é não? Com certeza, Ivanildo E só vai enfrentar Desafios, Ivanildo Quem está fazendo Alguma coisa De proveito Quem não está fazendo Nada Ninguém vai se preocupar Com ele, é não? Com certeza É por isso que Jesus disse Ninguém joga pedra Na árvore que dá Foda-se para o outro Será que ele está Dando boas frutas? Isso aí Quem tem que responder É o próprio Jesus, né? Ou a nossa consciência, né? Ou a nossa consciência Eu tenho até medo De perguntar para ela Pois é, né? De perguntar para ela, não? Então, ele diz aqui Uma que me chamou Muita atenção Nessas frases Várias frases Olha só Quem procura o bem Ter certo Que há de sofrer Fazer medida do mal Nessas frases Certamente Para aprender Para ajudar a gente A compreender Se tornar a criatura melhor Sem isso Jamais Vamos dar um passo adiante A idade Nossa Não é essa idade física A idade De muitos e muitos anos Desde que fomos criados Sempre tivemos situações Mais diversas Para que passamos E em frente Estamos aprendendo Que é dever Eu destaco essa passagem aqui João Nelio Depois de um problema Aguardar outros Essa outra Aqui que eu li Aguardar outro problema Então Mas aí com a experiência Aumentada Claro E cada vez Se eu suplanto o outro Aprende alguma coisa E aí vamos aprender Melhor ainda com o outro Certamente E o outro E o outro Um dia a gente vai ser o que? Espírito puro É Eu não sei quando Eu não sei quando No meu caso Pois é Pois é Pois é Para vocês que não escutam Esperando a Ligua da Fraternidade Mas eu quero Também falar para vocês Que eu mando aquele abraço Para muita gente Olha só É gente que não acaba mais Participantes Lá do aniversário Do Esperanto Grupo Ismael Gomes Braga Fabiano lá em Bangu É o movimento É o grupo de Esperanto Mais antigo Muito bom Naquela região E o Rio de Janeiro Está um dos mais antigos Maravilha Movimento histórico Eu estive lá Para 27 anos 27 não 37 anos Que maravilha Foi muito legal Eu fiquei maravilhado Lá Com tanta gente E a gente ajudou também A fundar o grupo Ficamos pelado E emocionados Também queremos bater um papo Sobre também O 26º Encontro Espírita Esperantismo do Estado Que foi lá Para os lados Do Meia Foi maravilhoso Eu fiquei emocionado Eu não pude ficar o tempo todo Em função De uma atividade De família Mas foi maravilhoso Está lembrado Do que foi Esperanto Espiritismo E Juventude Bates para o futuro Muito legal Nós Quanto tempo Preparando o trabalho Vimos uma coisa A base A cada dia que passa Confirma-se aquilo Que os Espíritos Disseram lá atrás Cada vez mais Firma-se Evangelho Espiritismo E Esperanto Não é que o Esperanto É Espiritismo Mas ele ajuda E muito Então Você que nos escuta Parabéns Pela sua participação Com vocês então Esperanto Língua da Fraternidade Vamos ver o que é assim aqui Meu jovem técnico Esperanto Em Pequenas Doses Os provérbios Como já dissemos aqui São expressões Muito importantes Da cultura popular E eles existem Também em Esperanto Pois o Esperanto É uma língua viva O próprio criador Do Esperanto Zamenhof Traduziu para o Esperanto Uma grande coletânea De provérbios O chamado Esperanta Proverbaro Vamos aprender Mais alguns Ouçam Silento Estas Consento O silêncio É concordância Chaino Trompas A aparência Engana Timo Havas Grandain Oculoin O medo Tem olhos grandes É por isso Que o Esperanto Soa natural Comunicando Givanildo Costa Maravilha Maravilha Pois é Para vocês Que nos escutam Que coisa legal Olha só pessoal E para você Que está acompanhando O nosso programa A cada Programa Nós temos O Responde Se Você É Capaz E a semana passada A análise É retrasada Nós fizemos Uma pergunta Foi para lá E muito legal Que a pergunta Foi Como Qual o nome Da cidade Da Polônia Onde nasceu O Zamenhof E aí a correta Resposta Foi a letra B Bialystok Lá na Polônia Não é isso? Então você ficou sabendo E tivemos tanta gente Participando No final Quem ganhou Foi o nosso Queridíssimo Deixa eu ver aqui O Fernando de Madureira Fernando ganhou um presente E um presente Muito legal E mandou uma máxima Que foi maravilhosa também Ele faz parte Daquele quadro da gente Participação de ouvinte Maravilha hein? Porque a pergunta Depois é a seguinte Pessoal atenção E na semana passada A semana retrasada A pergunta que foi feita Na verdade Qual o nome Que já disse agora há pouco E a resposta correta Foi a B Quem ganhou Foi o nosso querido Fernando A pergunta para hoje É a seguinte Peço atenção hein Valendo um livro maravilhoso Do meu querido Amigo e irmão Regressou numa estrela de luz E mais um chaveiro Do Esperanto hein Valendo Muito bom Você vai botar o carro A chave da sua casa Do seu carro ali também Aliás a chave do meu carro É o chaveiro do Esperanto Já tem É suspeito O pessoal convidado aqui Nós temos três convidados aqui E já querem ganhar Não ganham não Vocês são suspeitos Presta atenção pessoal A pergunta de hoje Olha só Presta atenção Como é em Esperanto A palavra fraternidade Será que é na opção A Frato Será que é na B Frata Ou será que é na C Fratezzo E pessoal Será que é na A Com Frato Será que é na B Com Frata Será que é na C Com Fratezzo Valendo hein Valendo Como disse anteriormente Regressou Numa estrela de luz Livro do nosso querido José Simões Monteiro Muito bonito esse livro E mais Um chaveiro Que o nosso sabendo Está mostrando para você Você é do Facebook Você é do Youtube Participa conosco Será que é na B Será que é na C Sei não Sei não Sei não Tem uns aqui a seguir Meu jovem Cléber A Música A Música De hoje Ivanildo Começando para cima No horário novo No meio das feras do rádio Banda Merlin O grande nome da música Esperantista Nos anos 2000 Com Bruno Gouveia Do Biquíni Cavadão Vão cantar para a gente A Feroi Por Garde E eu quero ver Vamos nessa A Feroi Estas gravas Por ti Não é por ti Que o interesse Já Por lá Vivo Mas quero que Estas necessárias Por ti Que o interesse É um Tato Vivo 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 Que o interesse Prima Próximo E molte Primo Do que Vivo 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 Que o interesse Vivo 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 Po Vivo 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 communicate Vivo 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 Vivos A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que ele confirmar Aquilo que alguém disse lá atrás Que no futuro Os povos farão parte De um mesmo grupo Com alguém à frente Quem diz isso foi Jesus Será que nós estamos caminhando pra isso? Acredita que o Esperanto Esteja conduzindo as pessoas Pra esse momento? Bem, pelo que a gente tem Observado nos movimentos Esperantistas É claro que tá sendo assim A passos lentos Mas que com um grande progresso Porque até O foco principal no momento está sendo trabalhado muito voltado para a parte da juventude onde ocorreu o último evento que nós estávamos, né, no 16NR da parte da juventude então isso é muito interessante trabalhar com essas mentes que estão chegando agora para poder dar continuidade a esse movimento, que o crescimento está voltado para essa forma é claro que a discussão maior é como saber trabalhar com esses jovens para poder dar a proliferação podemos dizer assim, do movimento esperantista Caeta, você que acho que você participou da evangelização aliás, eu participei da evangelização do Leão Deni em Sinão de Esperanto, sabia disso? eu não sabia participei há um pouco tempo também na mocidade do Leão Deni em Sinão de Esperanto em plena mocidade você que participou da evangelização acredita que o Esperanto portanto, se ensinado na evangelização, vai criar aquele clima cada vez mais profundo no ser? com certeza sim, a dificuldade é juntar isso tudo ir em frente com esses jovens mas é importante sim que estude eu comecei também a estudar na época da não era mocidade era a evangelização infantil eu fui fazer a parte e comecei a estudar só que aí não foi para frente o difícil é esse ir para frente mas é importante a importância é ter que ficar bem no pé lá das crianças que a gente fica muito disperso mas aí com o tempo quem tomar gosto mesmo como eu há trancos e barrancos eu vou e volto paro vou e volto continuo mas vai caminhando significa que você portanto não desistir não desistiu significa portanto que você já tem dentro de si aquele germe verde é isso mesmo tenho tenho que você vai e volta eu não tenho a dificuldade ainda no linguajar mas aí eu não desisto não chegou a hora que o germe vem e se enraiza vai direto acho que o germe agora enraizou enraizou que maravilha maravilha para vocês pensarem inclusive a minha Francisca linduína que não ia ser entrevistada mas ela falou coisas importantes para vocês pensarem vocês acreditam que o Esperanto portanto ele vai conduzir os homens a esse patamar de uma sociedade melhor no futuro não responde agora não responde depois dos nossos comerciais o mundo do Esperanto está ao seu alcance na cooperativa cultural dos esperantistas a maior disponibilidade de cursos em todos os níveis a mais movimentada agenda cultural a maior variedade de livros CDs e DVDs avenida 13 de maio 47 sobre loja 208 no centro do Rio de Janeiro telefone 2220 7486 na internet www.kke.org.br cooperativa cultural dos esperantistas tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto está no ar Esperanto a língua da fraternidade está no ar Esperanto a língua da fraternidade apresentação Givanildo Costa Lobby em favor do Esperanto na Conferência Geral da Unesco num oferecimento da cooperativa cultural dos esperantistas Plantão plantão esperantista aconteceu em Recife no dia 19 de novembro o nono simpósio pernambucano de Esperanto o tema do evento foi a arte de trabalhar em conjunto o Esperanto e os movimentos parceiros a organização esteve sob a responsabilidade da associação pernambucana de Esperanto problemas familiares motivaram o pedido de demissão da secretária-geral da Organização Mundial da Juventude Esperantista em mensagem eletrônica publicada na última quinta-feira a norte-americana Catherine Newsom tratou de sua exoneração ao final desejou tudo de bom aos companheiros e à instituição Newsom foi eleita em julho deste ano para um mandato de um ano ainda não foi escolhido o substituto A segunda quinzena de dezembro será movimentada para o movimento esperantista do Rio Grande do Sul No dia 14 acontecerá o 13º Encontro Gaúcho de Esperanto O tema central é A Alegria de Ser Esperantista No dia seguinte vai ocorrer o primeiro encontro jovem do sul do Brasil Um dos pontos altos da programação será a visita a pontos turísticos da capital do estado Os eventos serão realizados no Clube de Cultura situado na rua Ramiro Barcelos 1853 em Porto Alegre Evento Internacional marca os 90 anos do Museu do Esperanto de Viena Detalhes com Julieta Dulce O simpósio internacional marcou as comemorações dos 90 anos do Museu do Esperanto em Viena O evento aconteceu nos dias 24 e 25 de outubro no Palais Molar sob os auspícios da Biblioteca Nacional da Áustria e da instituição Sperantic Studies Foundation O tema central foi Línguas Planejadas e Planejamento Linguístico Professores de renome internacional como Hansley Tolkien Frederico Gobo e Sam O'Ryan palestraram Cerca de 50 pessoas de 15 países participaram O idioma utilizado nas apresentações foi o inglês De acordo com os organizadores o objetivo era atrair estudiosos e o público em geral e não apenas esperantistas O encontro foi considerado um sucesso Nos últimos cinco anos o Museu do Esperanto em Viena recebeu 85 mil visitantes para o Departamento de Esperanto Julieta Du Um giro pelo Movimento Esperantista A editora ex-prima de São Paulo lançou no mercado uma série de mililivros clássicos da literatura esperantista No dia 15 de dezembro vai acontecer um evento em homenagem ao criador do Esperanto na casa onde viveu o escritor Júlio Verne em Amiens na França Na noite de 25 de novembro os esperantistas brasileiros Tamires Queiroz e Matheus Arantes palestraram sobre o Esperanto na Universidade de St. Andrews na Escócia Foi um sucesso a apresentação teatral que as atrizes Tânia Paixão e Dirce Salles encenaram no dia 27 do mês passado na Cooperativa Cultural dos Esperantistas O mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas a maior disponibilidade de cursos em todos os níveis a mais movimentada agenda cultural a maior variedade de livros CDs e DVDs Avenida Treze de Maio Quarenta e Sete Sobreloge duzentos e oito no centro do Rio de Janeiro Telefone dois 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 zero sete quatro oito meia na internet www.kke.org.br Cooperativa Cultural dos Esperantistas tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto A Associação Universal de Esperanto participou da quadragésima Conferência Geral da Unesco O evento aconteceu em Paris entre os dias doze e vinte e sete de novembro Um grupo de representantes da UEA abordou as delegações dos países a fim de divulgar e defender a língua auxiliar neutra Buscou-se apoio para aprovação do idioma como patrimônio imaterial da humanidade O professor Pansualo Iacomo discursou no plenário em nome dos esperantistas A fala foi bem recebida pelo Comitê de Ligação ONG Unesco A Associação Universal de Esperanto é uma organização não governamental que mantém relações oficiais com a Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura Nesta conferência foram aceitos como observadores membros da Liga Internacional de Professores Esperantistas e lei e da Organização Mundial da Juventude Esperantista Teio Plantão Esperantista Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é pois é que maravilha quero que você diga gentilmente olha que maravilha como é em Esperanto a palavra fraternidade essa pergunta já fiz aqui várias vezes se você não sabe é porque você não escutou o programa Esperanto a Língua da Fraternidade então começa a escutar agora garoto maravilha será que é na A com frato será que é na B com frata ou será que é na C infratitzo valendo hein valendo regressou uma estrela de luz uma estrela de luz um nível espírita maravilhoso do nosso querido Gerson Simões Monteiro que o Fabiano está mostrando para você além do chaveiro falando a bandeira bandeira não a estrela do Esperanto a estrela verde mas está maravilhoso será que é a estrela da cabeça será que é a C Fabiano muita gente está passivando muita gente participando Givanildo participação de Arthur da Ilha do Governador está gostando do programa e está preferindo o novo horário olha aí que maravilha Odaleia de Oliveira de Oswaldo Cruz dizendo que a letra certa é a letra C mandando abraço para você está gostando do novo horário Wagner Vital de Cascadura letra C está gostando do programa e o horário está muito bom Pedro Luiz de Vila Valqueira abraço para Givanildo não adiantou Givanildo mudar o horário que ele permanece na escuta Ian Curvelo do Flamengo abraço para o Givanildo está gostando do programa o horário novo está bem melhor abraço para os entrevistados feliz pela atuação do grupo Lázaro Luiz Amenhoff e para encerrar essa primeira participação Givanildo João Constâncio de Anchieta letra B está gostando do novo horário novo horário unanimidade hein Givanildo pois eu estava preocupado pessoal das grandes rádios que aguarda a gente que aguarda a gente estamos chegando comigo não violão e ele falou aqui deixa a fé remover as montanhas e você trabalha para remover os seus obstáculos tendo Deus no coração e com afinco e emoção sem criticar nunca o seu irmão maravilha você é de modo geral João Constâncio participou no quadro participação do ouvinte e a gente passa por Esperanto Fabiano você está obrigado devigado devigado é obrigado em português a passar para o Esperanto a massa do João Constâncio tá bom vamos passar então maravilha então passei para conosco rapidinho quero que você diga urgentemente será que é a série cabeça sei não sei não sei não vamos continuar batendo papo minha amiga Francisca Lidoína você falou uma coisa que me emocionou muito no primeiro bloco você foi para o Esperanto graças à Rádio Rio de Janeiro é verdade? sim a emissora da fraternidade olha aí e o Esperanto me tocou porque você com esse dinamismo todo essa alegria toda eu preciso saber hoje você estuda onde? no Leandrini Centro Espírita Leandrini com essa turma maravilhosa Esperanto Grupo Lázaro Luiz o famoso Lolozô Lolozô na intimidade Lolozô Lolozô pessoal L, L, Z que em Esperanto é L de L se fosse em português o outro L que é L e o Z que em Esperanto é Z então Lolozô jovem do Lolozô como é que vocês acham portanto essa atividade como um todo nós vimos agora há pouco do Esperanto nesse contato com a humanidade de quem diga o passe está se confirmando realmente isso sim como falamos anteriormente sim é um contato que aos poucos está se conquistando o seu espaço mesmo ocorrendo determinadas dificuldades mas é o importante que a gente está conseguindo manter a bandeira da melhor forma que a gente pode saber conduzi-la e é isso com a equipe toda assim interagindo então fica muito mais fácil de a gente poder participar não somente nos cursos na casa como também de vários outros eventos também que ocorrem sejam regionais estaduais como tem até o nosso companheiro o seu Jorge também que participou até do Congresso Internacional e vamos fazendo essa parte melhor que pode aliás vocês estão comprometidos demais eu ajudei ajudei a comprometer vocês nós ajudamos a fundar o grupo lá no Leão Deni e agora há pouco o principal fundador entrou em contato com a gente Ian Curvelo Ian não fique tão emocionado garota o Ivan o Ian que junto conosco e outros companheiros o Luiz Carlos que já desencarnou enquanto os outros ajudamos a fundar o grupo de Esperanto minha jovem Caritas portanto essa atividade feita no Leão Deni ela já criou uma raiz de tal maneira que o grupo de Esperanto que se faz lá que é o Lázaro Zamerhoff já é conhecido em todo mundo é isso mesmo? é conhecido pelas revistas pela internet pelo o Enesp que existe todo ano né os encontros o Enesp é o encontro de Esperanto e o Leão Deni então é divulgado aí fica mais fácil né fica mais fácil fica muito mais fácil aí um ano todo já conhece muito bem nós estamos lembrados quando começamos a atividade por lá era uma dificuldade com relação aos cursos esse dia eu estive esse ano estive por lá ajudando a instalar mais cursos lá né fiquei impressionado com o número de pessoas na sala como está todo esse desenvolvimento dos cursos por lá a Liduína já está aqui provando que o aprendizado lá valeu a pena ou está valendo a pena como é que está portanto esse interesse de modo geral do Esperanto a gente sabe que está à frente a nossa queridíssima além de vocês a nossa queridíssima Rosângela e a Tânia exatamente esses espíritos nossa perseverança deles é impressionante como está de modo geral essa atividade por lá bom a atividade no momento ali no Leão Deni assim em relação está mais aos cursos no momento né porque até sempre que questão de pedir assim mais colaboradores para poder criar mais futuros projetos quem sabe né de criar até obras né inclusive da codificação espírita esperantista ali para poder instalar mais que no momento nós estamos trabalhando mais com as turmas do básico e do progressivo e o que nós temos ali em mãos ali com nossos companheiros ali é que vejo que estão assim animados os que estão ali presentes e com a vontade de querer aprender cada vez mais né e com claro com o incentivo de todos nós aqui presentes essa atividade de evangelho espiritivo em Esperanto que vocês estão bem implantaram por lá esse ano foi qual foi a edição do Enesp ou seja encontro espírito esperantista no centro espírita Leão Deni foi o 19º encontro espírito esperantista 19 anos 18 anos 18 anos maravilha 18 anos de encontro espírito esperantista lá no centro espírita Leão Deni exatamente esse essa ligação dos três ideais tão próximo né sim evangelho espiritivo em Esperanto Carita você acredita que portanto para gerações futuras não só no Leão Deni mas de modo geral vai mexer com as pessoas independente de ser espírita ou não com certeza né a ideia é essa né com o estudo teórico o trabalho prático a gente procurando divulgar mais o idioma não ficar só restrito a casa espírita né tem várias atividades campo religioso escolas instituições que podem até um dia ficar até na própria escola quem sabe né crescer a ideia é essa também né exato eu estou lembrado que quando fomos para o Leão Deni é o convite do Altivo sim foi um trabalho feito inicialmente com Sila Chaves um curso de seis horas junto com Aragom e outros ficou cheia a sala né e na época o Altivo ficou para lá de entusiasmado maravilhado e continuou a atividade depois surgiu os encontros Espírito Esperantista que hoje esse ano foi a edição décima oitava décima oitava exatamente com relação a esse assunto minha amiga Francisca Liduína você acredita portanto que nessa sequência de trabalho você que começou lá como aprendiz daqui uns dias estará ensinando também e defendendo esses três ideais tão importantes que ainda as pessoas não conseguiram bem absorver defendendo eu já estou agora eu ainda estou no aprendizado sim ano que vem já vou para o progressivo para desenvolver mais a fala né mas é muito importante sim que eu até li em um determinado momento que a língua comum ela abre uma porta para o saber e o Esperanto abre várias portas para o saber repete isso aí garota eu fiquei emocionadíssimo diz para a gente isso aí gostei eu não ia falar nada pois imagina imagina quietinha a língua comum a comercial também né ela abre uma porta para o saber e o Esperanto abre várias para o saber então é de muita importância sim que o nosso Lolozor você citou o Altivo né que emociona progressista que junto com você com saudade junto com você levaram adiante né é muito necessário sim porque o Esperanto ele é de uma fraternidade muito importante exato além da cultura né que ele traz para a gente que ele traz para todos muito bem vocês que também ela deve ter vários correspondentes vocês tem correspondentes em alguma parte do mundo chegaram a trocar cartas e agora com o advento do computador vocês tem contatos aqui ali e lá através do Esperanto bom assim o contato que nós estamos utilizando no momento é mais assim por WhatsApp Facebook né algumas pessoas que são ligadas ao movimento esperantista assim né né então a gente mantém assim da melhor forma possível essa interação troca de conhecimentos culturais para justamente a gente poder ver como é que é o cotidiano de cada povo né usando mais pelas redes sociais no momento antes era utilizado muito por correspondência por cartas né mas como hoje tudo é o progresso então a gente utiliza essas ferramentas apropriadas para isso você falou uma coisa interessante cotidiano e cotidiano dos povos exatamente nós brasileiros ainda não dimensionamos o mundo essa é a realidade é verdade nós brasileiros não dimensionamos o mundo achamos que nós somos um país continental para que que eu vou me preocupar é o português que predomina eu vou andar de lá pra cá daqui pra lá é tudo português né só que o mundo não é o Brasil o Brasil faz parte do mundo exatamente para você minha jovem caritas você que é terapeuta né sou fisioterapeuta fisioterapeuta você acredita que o esperanto na sua profissão ele se ali usado vai ajudar muito de modo geral nos intercâmbios os mais diversos ajuda sim aliás até pra cá acalmar alguns pacientes eu fico até trocando umas musiquinhas justamente pra divulgar tem alguma musiquinha que se canta pros seus pacientes não coloca músicas que eu puxo pela internet porque eu cantava muito assim música com as crianças para as pessoas ele fez a adaptação e eu fico utilizando isso na evangelização lá no tabernáculo que explica Paulo Estevam então você nesse intercâmbio você acredita portanto que a sociedade por mais que ela queira reagir no sentido contrário ela terá que se render a evidência uma hora vai cair a ficha e a gente não achar que é só uma coisa só então a coisa é só naquele momento então a gente tem que ampliar as pessoas não estudam pra que que estudam então tem que ter uma finalidade vocês participaram agora a Francisca não participou que foi o 26º encontro espírito do estado do Rio de Janeiro e na apostila nós fizemos parte também na confecção da apostila fizemos questão de mostrar muito esperando o plano espiritual sim e me chamou atenção um livro por último agora editado é céu azul o espírito é um companheiro desencarnado jovem desencarnou jovem de câncer né e ele se surpreendeu quando chegou no outro lado e encontrou esperando nessa coluna espiritual que ele passou a habitar e uma coisa que ele achou interessante que eu achei interessante é que o que ele disse a gente já li em outros livros que esse contato do plano espiritual usado esperando você acredita portanto que o médium por exemplo eu sei que eu sei se você é médium médium todos somos somos com certeza há uma importância grande de um médium cada vez mais conhecer o esperanto pra ajudar nesse problema linguístico que também ocorre no plano espiritual sim com certeza inclusive já houve até um caso até no próprio Leão Denis de um espírito de haver para ser socorrido mas devido a ser os próprios médium não terem o conhecimento do esperanto porque ele utilizava um idioma que ali os que estavam ali não sabiam então quando a gente foi tomar conhecimento depois de relatos é que quando chegou o espírito ali viu que fizemos uma comparação e viu que ele estava se comunicando em esperanto aí deixou de ser socorrido naquele momento então tamanha a importância do esperanto até mesmo dentro do movimento espírita entre os médios assim principalmente podemos dizer assim de poder ter o interesse de querer poder estudar se aprofundar um pouco mais para poder criar esse intercâmbio entre os dois lados tanto físico quanto espiritual para poder trabalhar e poder servir da melhor forma possível nessa apostila que desse evento eu fizemos lá algumas coisas e eles falando muito esse espírito né eu não consigo lembrar o nome do espírito agora e ele falando das dificuldades que as pessoas tem no outro lado em função de todo um condicionamento exatamente que as línguas atrapalhem muito entre o parênteses e se atrapalhar quando o espírito já tem uma visão mais profunda ele passa por si só a suplantar isso mas a maioria de nós estamos muito presos a coisa puramente física não física e a gente quase sempre não nos posicionando como espírito isso é uma realidade a gente não se entende não se percebe mesmo como espírito imortal precisamos trabalhar bastante isso é interessante para você minha querida Caritas então nessa atividade há uma necessidade importante portanto embora o espírito não seja espiritismo mas também ajuda a divulgar o espiritismo e nele tem traço da doutrina espírita que é a fraternidade você acredita portanto que há necessidade do próprio espírita aprender a língua internacional e fazer com que essa mensagem maravilhosa que a doutrina consoladora se faça pelo mundo afora com certeza cada vez mais as pessoas estudando os médios estudando então a mensagem que Jesus passa em relação a parte doutrinária espírita tem como a gente divulgar mais então o objetivo é o mesmo o objetivo do espiritismo o objetivo da doutrina espírita o objetivo do esperanto eu mesmo né agora fica difícil né quando um ou dois fica aquela coisa bem fechadinha não tem como expandir como é que fica poucas pessoas chega o conhecimento aquele assunto então quanto mais as pessoas estudarem mais fica mais a fraternidade fica maior né é você portanto está falando algo em que a cada instante nós estamos confirmando para quem não conhece esse assunto esperanto não tem nada a ver o espírito fala com a mente você diz sim para espíritos que já estão além da gente pelo menos no meu caso mas o meridinho nós estamos muito presos aos chavões mentais que derram para o outro lado e a língua interfere muito portanto o esperanto prepara a gente para esse pensamento puro do futuro é isso aí mesmo sim estamos caminhando para isso caminhando para isso caminhando para isso mas Fabiano você está chegando agora mais uma vez o Fabiano está em duas partes ele tem telefone e também participa conosco Fabiano tem uma gente participando com a gente Fabiano nossa tem muita gente que maravilha hein rapaz tem sim Ivanildo participação de Carlos Alberto de Neve em São Gonçalo está gostando do novo horário bem melhor para ouvir e está perguntando Ivanildo quando será a sua palestra lá no Meia no Meia é bem no Meia já aconteceu fizemos o mês passado e agora no Enesiés que eu não pude participar o tempo todo em função de atender a família também afinal a família faz parte da gente é importante isso atenção escrita a família faz parte da sua família também ou seja de você próprio e já fizemos mas não temos assim uma palestra para os próximos dias lá no Meia ele estava perguntando então já aconteceu já aconteceu está certo João Constâncio mudou a resposta a resposta para ele agora é a letra C é a letra C já é bastante Fernando Tavares de Oliveira de Madureira dizendo que a resposta correta é a letra C e disse o seguinte Ivanildo por mais que você se esconda a gente descobre onde você está o novo horário está bem melhor e mandou uma frase no caminho para o céu por lei em qualquer lugar o tempo mais importante é o tempo de perdoar rapaz eu fico impressionado com ele ele e o João Constâncio são os dois filólogos do pré-crã e sai com cada uma que eu fico impressionado nós estamos quase terminando 10h53 que louco já estamos indo embora já estamos indo embora daqui a pouco parece que no sábado o horário passa mais rápido mais rápido né rapaz você vem de carro né eu acho que eu vou botar um peso de areia no ponteiro do relógio você é o seu carro ele é a gasolina ou a gás Ivanildo ele está mas eu estou usando álcool mesmo o preço da gasolina está proibitivo então eu vou no seu carro daqui a pouco e nós estamos quase terminando que coisa séria não fique triste não não chore não meu jovem Hugo porque está chorando o Hugo é emocionante carita 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 linduíno não faça isso estão é saudade já já está terminando o programa pois é nós estamos quase terminando é realmente meu jovem nós estamos terminando o programa suas últimas palavras nesse momento cara diga alguma coisa pra gente eu quero agradecer a todos e quem quer conhecer o Esperanto coloca o pé no chão e acredite que você vai conseguir estudar tem um pouquinho de paciência mas você vai conseguir estudar e vai ver que você não vai vai ver que não perdeu tempo não perdeu tempo e você Hugo? primeiramente agradecer por tudo ao Ivanildo a todos da Rádio Rio de Janeiro a todos os nossos ouvintes né e também assim firmes e fortes na caminhada com o Esperanto e curso de verão no Leão Deni de Janeiro e Fevereiro né e o curso regular de Março a Dezembro progressivo e o básico contamos com a presença de todos viu um forte abraço Lidlina diz a Lidlina eu só tenho que agradecer essa oportunidade estreando o novo horário muito bom parabéns a gente só quer agradecer a todos vocês quem disse que a resposta correta é a letra C meus parabéns eu vou mexer pra lá vou mexer pra cá informando que amanhã tem a 17ª Feirão beneficente da Rádio de Janeiro lá no Pé Pequeno maravilha no bairro no Centrinho Rui Itaguaí 173 em Niterói vamos lá vamos participar com a Rádio de 9 às 5 da tarde eu vou mexer pra lá vou mexer pra cá fechei o olho e abri saiu pra quem? Arthur você ganhou garoto o senhor está sempre ganhando né maravilha mexer mais vamos embora? vamos diz como é que ele faz? diz diz a Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto a língua da fraternidade Rádio Rio de Janeiro